Em agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, houve a explosão da bomba nuclear na cidade de Nagasaki, no Japão. Em consequência dessa tragédia, muitas famílias tiveram que abandonar o país para sobreviver. E algumas delas vieram para o Brasil. O que a gente vai ver agora é como um grupo de jovens do Maranhão conseguiu transformar a vida de um japonês que ainda possui marcas dessa tragédia. 72 anos depois, no Maranhão, um grupo de jovens conheceu o senhor Akihiko Mizuta, que nasceu na cidade de Nagasaki, no Japão. Ele nos conta os motivos que o trouxeram para o Maranhão. O Japão tinha perdido a Segunda Guerra, não havia emprego nem alimento. Surgiu essa oportunidade de imigração para o Maranhão. Aí viemos 10 famílias nessa época. Foi assim que seu Akihiko veio para o Brasil. E ele guarda com muito orgulho o passaporte de sua vinda. Esse aqui é o passaporte da nossa chegada. Eu com minha mãe e aqui do meu pai. Com o passar dos anos, seu Akihiko perdeu o pai, o irmão mais novo e sua mãe. Ele nunca casou e ficou responsável por uma irmã deficiente, Tânia. Há 30 anos, construiu uma horta com frutas e verduras, onde trabalha até hoje. E é a sua única fonte de renda. Nossa renda é bem pequena. Aí não sobra dinheiro para a reforma da casa. Só dá para a alimentação, às vezes. E aqui a gente não conseguiu nem para a alimentação. Com poucos recursos, vivia em condições desfavoráveis. E com o passar dos anos, sua casa ficou praticamente destruída. Sem telhado, sem móveis. Sua irmã dormia em uma tábua improvisada. Os jovens, ao saberem as condições em que eles viviam, se ofereceram para reformar a casa. E a cada dois dias, um grupo de mulheres se reveza para dar banho e cuidar da Tânia. Foram vários dias de trabalho duro, mas com certeza valeu a pena. A casa recebeu telhado, reboco, energia elétrica, janelas, pintura, piso, móveis e eletrodomésticos. Estamos aqui entregando a sua nova casa, tá? Muito obrigado. Olha, é uma emoção tão grande que eu não encontro nem palavras que possa expressar o que eu estou sentindo no momento. Sei que foi um grande caro humano que vocês me deram. E gostei muito da ação de vocês. Que Deus nos abençoe. No seu semblante, se pode notar a vida sofrida que viveu. Mas através do sorriso tímido, ele mostra o quanto está agradecido por tudo o que fizeram. E se ofereceu para ensinar japonês a esses jovens e nos conta o porquê. Quer dizer, a única coisa que eu podia fazer, de segurar eles na testa de mim. Jovens que levam a Missão Caleb no coração. Por isso, aproveitamos para aprender em japonês uma frase que é muito falada por eles. Como seria Eu Sou Caleb em japonês? Watashi Tachiwa Karebi desu. Watashi Tachiwa Karebi desu.